Jesus Cristo é o Senhor, ó Senhor, ó Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, glória a Ti, Senhor. A minha vida é o Senhor, a minha vida é o Senhor, glória a Ti, Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ó Senhor, ó Senhor, a minha vida é o Senhor, glória a Ti, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, nós dois, irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo e o Senhor, você está aqui na capital, você desculpa a nossa explicação, as transmissões da raiva da criança do nosso sábado, a Igreja, a Igreja, ó Senhor, a Igreja, que se livre, outubro, dia de Santa Teresa, tarde, lá, também, chamada Teresa, de Jesus, mês de outubro, mês de misturado, a missão que faz parte de da vida do que era tremendo, deixe-se transformado em Jesus, a glória de Jesus, por isso sua vida não fica centrada simplesmente em si, mas vai para o povo, levando Jesus, levando o amor de Jesus, nas palavras, nas atitudes, nas ações. E assim queremos, que é presente, a palavra que foi proclamada, como a leitura primeira, iniciando hoje a carta de São Paulo, aos Efésios, onde Paulo, o Pai, nos fazia acompanhar para esta certalidade de Jesus Cristo. E assim, em Cristo, o Pai nos escondeu, já antes da Ruta São Paulo, para que sejam santos e ainda bem sentidos sobre o seu olhar para o povo. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Ensinou-nos e deixou-nos o mandamento do amor e a verificar para a nossa vida. E quando verdadeiramente deixamos por Ele conduzir nós hoje, conseguimos esta santidade a qual todos somos chamados, porque em Cristo recebemos também o perdão de nossos altos vasos de orar, o apóstolo de São Paulo. Sim, Cristo nos santifica. Dá um sentido, uma direção para a nossa vida. Estamos hoje a acelerar a santidade e a santeza, estamos a acelerar a vida e a verdadeiramente, deixou-nos-se focado prontamente pelo Cristo e vai ajudando ainda a causa de nós. E Santa Teresa leva-nos a perceber o valor da santidade de Deus. Possivelmente seja o tempo que diz o pensamento de Santa Teresa. Deus, nada me perdoe, nada me perdoe, tudo passa, só Deus não passa. A paciência não alcança, a quem tem Deus, nada falta, só Deus não passa. A paciência não alcança, a quem tem Deus, nada falta, só Deus não passa. E estando então em Deus, nele encontrando também esta paciência, quantas vezes está assim, não necessária. Vamos encontrando força, direção para o nosso governo. E queremos que a nossa reação nos traga, assim como Jesus tem questionado nesses dias, os mestres, os mestres além de fariseus, não sejam assim, dizem-lhe, esse de minoridades, mas sejam profunda. Os mestres além de fariseus, eram conhecedores da vontade de Deus. E assim, jogaram-nos-se, os mais justos envolvendo-os. Colocavam-nos os árvores nos outros, com muita possibilidade, apontavam os erros nos outros. Mas Jesus fazia-nos tomar consciência, e voltavam-nos, e ver, evidentemente, o amor, a caridade, a justiça. Queremos que nós, em fazer o caminho, olhamos sobre a nossa vida. Ver Deus, ver Deus junto, ligado por nós, leva-nos sempre a uma abertura, ao diálogo, às diferenças. Perfeitamente, ao favor do contrater, a capacidade de envolvido, e são treinados que parecem cada vez menos nós vamos tendo disposição do que envolvido. Dificuldade, obviamente, ao diálogo, vai crescendo em um número de necessidades, ali, o sufrimento de nós. Esta falsa religiosidade, esta falsa saudade. E aí, esses tempos, com todas as suas profundidades, as redes sociais, formaram-se formar como nós temos, em tanta desabéncia. Ou, em todo mundo, há-nos conhecedores de tudo, e juízes dos outros. E fala, sem dizer forte. Na verdade, pode ser virtual, mas ela é real, que completa. E aí, hoje, temos que perceber, esta falta de misericórdia, esta falta de uma manjão, e sim, que impôs sempre a sua posição, como sendo sempre a perdida dessa incapacidade de alugar o caminho. Em tantos aspectos. Estamos agora em meio do domínio, e quantas vezes se assinam os nossos ângulos também. Quantos conflitos que vão ser gerados, não só com o mundo do qual, mas também, quantas vezes, dentro das vislâncias. Quantas coisas são diferentes, e sim, temos opiniões diferentes. Nas diferenças, vamos dialogar. Não vamos querer definir como a nossa condição. E nós chegamos a falar dos estrelos, quando o povo não pensa, como nós nos estamos, quantas vezes, eliminar. Ele dá estômago, o pato humano, tirando da mão, e atrapalações, tirando a sua dignidade, e até mesmo a dos estrelos, quantas vezes, de morte, de violência, de agressão. Jesus questionava, em outras palavras do Evangelho, e eles que construíam os túmulos dos problemas. Se os pais aviam os da lágrima, vocês aqui já irão se dar uma fielagem, mas não, vocês não se sentem bem, e sim. Qual é a esta vitória? Ele é a vitória de Deus, daqueles que poucos ou trazer a palavra, como nós vezes, que é, mas que é um dia de santidade e de perdação. Querido irmão, querido irmão, queremos fazer desse olharmos, como é, a nossa vida. Chamarmos-se que estarmos cercados de Deus, cercado de Deus, então, deixando-se agir, e conduzindo, pelo amor, pela caridade, abertura ao jato, ao novo fraterno. Sempre, quando esse estado de Deus, não é a sincera sobre nós, mas sempre se vai ter apontado pelo amor. Mas como é difícil ele referência ao erro que está em nós, é a minha vida. Temos posição de modo de trabalhar. Deus vai sempre nos dando a sua oportunidade e a sua graça. Ele possa nos dar a ser morado em paz. E lá em nós somos devoltos, a minha vida vai sempre nos conduzindo a Deus. e o seu filho vai nos dando a sua vida. E o Senhor vai nos dar a ser morado em paz. E o Senhor vai nos dar a ser morado em paz. E o Senhor vai nos dar a ser morado em paz.